Prezado estudante, nesse momento eu que vos falo, professor Ronilson Mendes Trago aqui mais uma aula sobre o regimento interno dos conselhos tutelares aqui do Distrito Federal Então, quem está acompanhando já viu que eu tenho aulas sobre sinase, é só colocar sinase Ronilson Tenho aulas sobre a lei 5.294 de 2014, lei que trata dos conselhos tutelares, é só você colocar o número da lei Ronilson Tenho aulas também sobre a LOAS, lei orgânica da assistência social Então, todo esse conjunto de aulas serve para você que vai fazer a prova agora, o processo seletivo para o conselho tutelar aqui do Distrito Federal Então, agora nesta nossa segunda aula sobre o regimento que foi instituído pelo decreto distrital 37.950 de 2017 Então, esse regimento, ele vem trazer, já é uma previsão da lei 5.294 Então, o regimento interno vai falar sobre o funcionamento, sobre a estrutura, sobre as competências de cada um dos componentes aí Um dos atores aí, né, que vai tratar dos direitos aí, né, que vai aplicar as medidas aí, né, às crianças, adolescentes, pais e responsáveis Então, pessoal, agora vamos estar tratando dessa estrutura interna Então, a estrutura interna dos conselhos tutelares começa lá no artigo número 6 Então, você agora vai falar aqui no artigo número 6 Qual é a estrutura interna dos conselhos tutelares? Você não vai esquecer É colegiado, coordenador, secretário-geral e conselheiro tutelar Colegiado, coordenador, secretário-geral e conselheiro tutelar O colegiado, ele compõe-se de 5 membros efetivos e 10 suplentes E nós temos aí o coordenador, que ele é eleito entre os conselheiros aí, efetivos Para fazer o quê? Para coordenar o conselho tutelar, né E representar também o conselho tutelar, aplicar algumas medidas Então, para convocar reuniões Nós temos uma série de atribuições que eu já vou estar falando para você Então, nós temos aí o colegiado, que é a instância máxima do conselho tutelar Nós temos o coordenador, que é o conselho tutelar responsável pelo respectivo conselho Temos o secretário-geral, que além das suas atribuições ordinárias Ele também poderá substituir o coordenador Representado por um outro conselheiro Então, a figura do secretário-geral e do coordenador São figuras distintas, não pode ser a mesma pessoa, né A exceção de ausência ou vacância do coordenador Nós temos o conselheiro tutelar Que é o membro do conselho tutelar Que é eleito, né A cada 4 anos Conforme nós estamos justamente agora tratando, né Do processo seletivo que está acontecendo aqui no DF Onde nós temos primeiramente uma prova de conhecimento específico Com muitos temas E nós temos aí no final, né Uma eleição, quer dizer, no outubro, uma eleição Para acontecer a posse ano que vem, né Então, pessoal O que é que acontece? O colegiado O colegiado que compõe-se de cinco membros, né Vou falar aqui em termos gerais Ele reúne-se de maneira ordinária De maneira extraordinária Ou trimestralmente, tá Cada uma dessas reuniões tem suas restritivas competências Salvo a reunião trimestral que eu já vou tratar a parte As reuniões ordinárias e extraordinárias É para estar tratando a aplicação de medidas A criança, adolescente Como também aos pais responsáveis Ok Dentro aí do que é estabelecido aí Dentro das atribuições que o próprio O normativo vem trazendo aí para você Como, por exemplo, o ECA O Estatuto da Criança e do Adolescente Então, temos também essas medidas Que poderão ser tomadas com uma certa tranquilidade, né Onde se enquadra aí nas reuniões ordinárias Que acontecem semanalmente, tá Na própria sede do Conselho Tutelar Em horário e dia Que é definida ainda pelo colegial As reuniões extraordinárias Elas são para medidas urgentes Então, em caso de emergência Você tem que fazer uma reunião agora Para tratar de um assunto, né Urgente Então, essa reunião extraordinária Ela tem É interessante Pode ser em qualquer hora do dia Como também em outro Pode ser em outro local A reunião ordinária Ela acontece na sede do Conselho Diga-se de passagem Em um lugar reservado Porque vai estar tratando aí De assuntos aí bem particulares As reuniões extraordinárias É que podem acontecer em outro lugar Tá bom? Então, pessoal O que é que acontece? As reuniões ordinárias e extraordinárias São para tratar de aplicação de medidas Ou mesmo também Casas de planejamento Avaliação das ações Análise de táticas Informações dos membros As reuniões também podem acontecer Para aplicar aí medidas disciplinares Aos próprios conselheiros Para dirimir dúvidas Para Uma série de situações Aí você vai dar uma lida aí No artigo número oitavo Beleza? Então, outra coisa O conceito tutelar Ele tem a sua A sua autonomia No que tem as atribuições aí Já elencadas Pelo estatuto da criança e do adolescente Entendeu? Então Porém Poder acontecer Do colegiado Não conseguir resolver Uma situação Daí ele vai Vai o que? Vai atrás Vai atrás De alguém Que vai Lhe orientar Que vai lhe suprir As suas O que ele não possui Naquele momento Para atender A demanda Que poderá acontecer Porque as demandas São infinitas Muitos casos Poderão acontecer No dia a dia Da atuação Dos conselheiros Tutelares Tá bom? Então o que acontece? Aí eu fazendo aqui Uma leitura do artigo número 9 Para você Fica bem legal Cabe ao colegiado Demandar Quando de dúvidas Nos seus procedimentos A atuação Coorientadora E subrativa Da assessoria técnica Da secretaria De estado De políticas Para crianças Adolescentes E juventude Por meio Da coordenação técnica Especializada Em crianças E adolescentes Coordenação técnica Especializada Em crianças E adolescentes Que é o COTEC Tá bom? Então vai acontecer Essa solicitação De informações Para orientar E suprir Para quem? Para a COTEC Que faz parte aí Da secretaria De estado De políticas Para crianças Adolescentes E juventude Tá bom? Beleza pessoal Vamos agora Falar mais aqui Sobre as deliberações Entendeu? Das deliberações Das medidas Projetivas Então para O artigo 10 Fala o seguinte Que para deliberar A cerca de medidas A serem aplicadas A criança Adolescente Seus pais responsáveis Os membros Dos conselhos tutelares Devem atuar De forma que Colegial Colegiado Porque são São cinco É um colegiado É uma atuação Plural Então as decisões São tomadas Por um colegial Tá bom? Discutindo inicialmente Cada caso Concluído pelo conselheiro Carregado E votando as medidas Propostas Pelo relator Ou integrante Então No dia a dia Cada conselheiro Vai estar Com as suas demandas Há uma distribuição De maneira Proporcional A exceção Do coordenador Que recebe menos demandas Do que os demais Então cada conselheiro Tem as suas competências De atuar De maneira singular Ou mesmo De atuar Como Nas atribuições Do colegiado Devem logo em seguida Submeter ao colegiado Para retificação Ou ratificação Então isso tudo O conselheiro E o tutelar Vai fazer Então o colegiado Ele vai logo Ao se reunir Ele vai analisar Essas decisões Que foram Tomadas Pelo responsável Por um determinado Caso No dia a dia Então os cinco Membros do conselho Devem participar Da deliberação Do conselho Então o que acontece Que é o seguinte As reuniões Acontece Com a presença De todos os conselheiros Mas salvo Os carros de azência Férias Licença Ou questão de saúde Ou mesmo morte Vai acontecer Porque não vai ter Esse coro aí De cinco Qual é o coro mínimo De três membros Então para que haja Uma deliberação Tem que estar presente Pelo menos três conselheiros Aí eu vou tirar A maioria dos três Que é dois Então Para que aconteça Uma deliberação Colegiada Tem que ter o voto De no mínimo Duas pessoas Porque para que ocorra A reunião Eu tenho que ter no mínimo Três conselheiros É a maioria dos cinco E para que tenha Uma deliberação favorável Ou não Eu tenho que ter O voto De duas conselheiras Tá Então tá O artigo dois Falou o seguinte Que as deliberações Do conselho tutelar Devem ser proferidas Pelo seu colegiado Na forma de regimento Já falei né Tudo é regimental né É Na forma né Não vamos esquecer Desse regimento né As medidas de cada Emergencial Durante o sobreaviso Ah pessoal Porque Fora o expediente Normal dos conselhos Cara Todo dia Tem um conselheiro Tutelar De sobreaviso Então naqueles Naqueles Momentos de sobreaviso Ele vai ter que tomar A decisão né Então assim Dedicado A decisão Do conselho tutelar Deve ser comunicado Ao colegiado No primeiro dia Augusto Seguinte Para retificação Ou ratificação Tá Então as deliberações Devem ser comunicadas Formamente Ao desinteressado Então As deliberações Não acontecem De maneira informal Mas de maneira formal Por escrito De preferência As deliberações Do conselho tutelar Devem ser lavradas A termo Ou seja Eu boto aqui Em termo Mas é a termo né Ou seja Por escrito Então as deliberações Do conselho tutelar Devem ser lavradas A termo No qual conste Uma síntese Dos fatos Em que se funda A apreciação crítica Das alegações E de eventuais provas Produzidas Bem como né Os fundamentos Da decisão Pessoal Toda decisão Que o conselho tutelar Tomar Tem que ser Tem que estar Respaldado aí Na lei No ECA Entendeu? Então E a lavada O conselho tutelar Tem que fundamentar Fundamentar Significa o que? Colocar lá o artigo Do que está Estava no assunto Para que realmente Não haja Problemas depois Porque o judiciário Faz esse controle Da atuação Dos conselheiros Mediante A provocação Da pessoa Que é legítima Para fazer isso aí Então Os conselheiros São órgãos Administrativos Então as suas decisões Poderão ser Tem que ter um controle Não somente controle social Como controle judicial Então tá As medidas de proteção Aplicadas pelo conselho tutelar Podem ser modificadas Ou suspensas É o que eu falei Por seu colegiado Quando se verificar A alteração das circunstâncias Que motivaram Sua aplicação Ou por qualquer motivo Não se mostrar Mais adequado Então olha só As decisões Tomadas pelo conselho tutelar Podem não ser revistas Por ele mesmo Então ele tem que Ele tem o poder De fazer Esse Revogar Digamos que revogar O que havia tomado Entendeu Quando isso acontecer Quando as circunstâncias Não se mostram Mais adequadas Até pode acontecer Que uma nova lei Mude Um fundamento De uma decisão Então pra que Vamos suspender Essa decisão Vamos modificar Vamos suspender Vamos caçar E assim por diante Como já falei O artigo 17 Vai repetir O que eu falei As decisões Do conselho tutelar Somente podem ser revistas Pela autoridade judicial A pedido De quem tem Ano em regime de interesse Então o judiciário Além de rever Poderá Poderá Terá Suspender Cancelar Essa decisão Se tiver Eivado Eivado De ilegalidade Tá bom pessoal Então a atuação Do conselho tutelar É uma atuação Legal Tem que estar dentro Que dispõe Que dispõe Os normativos Ok pessoal No sistema De proteção Da criança E do adolescente As sessões Ordinárias Podem ocorrer Semanamente Em horário Definido Pelo colegiado Na saída do conselho Com a presença Em regra De todos Meio Eu já falei Ou pelo menos Três Estou Lendo o que Eu já tinha Comentado com vocês Então as sessões Extraordinárias São convocadas Pelo coordenador Então o pessoal O coordenador Também tem a competência De convocar As sessões Extraordinárias Entendeu E Ou que Os povos Concedidos Nenhum três Poderão Convocar Uma sessão Extraordinária Beleza Devem Agora tá Fale pra vocês Que nós temos Três tipos de reunião Ordinária Extraordinária E reunião Trimestral O artigo 20 Vai falar Pra que serve Essa reunião Trimestral Devem ser realizadas As sessões Trimestrais Especificamente Destinada A discussão Dos problemas Estruturais Do DEC Entendeu No que Têm os conselhos Bem como A necessidade De adequação Do orçamento Público Às situações Específicas Da população Infantil Então Reunião Extraordinária Trata De assuntos Estruturais E questão De orçamento Orçamento Pra verificar Se tem orçamento Então tá Pessoal Para as sessões Previstas Que são aquelas Sessões trimestrais Pode ser convidado Representante Do Conselho Do Direito Da Criança E Do Adolescente Que é o CD BF Bem como Os demais órgãos Do Sistema De Garantia De Direitos Beleza Então dando sequência Em cada sessão Deve ser lavada Uma ata Isso é importante As deliberações Do Conselho Telar São tomadas Por maioria dos conselheiros Já falei No mínimo dois E todas as manifestações E votos Dos membros Do Conselho Telar Devem ser o que? Abertos E registrados Em ata Pessoal Se eu estou trabalhando Se eu estou deliberando Sobre assuntos Sobre medidas A ser aplicada A criança Adolescer Aos pais Os responsáveis Essas decisões Têm que ser o que? Em voto Abertos Enregistrados Tudo isso aí Em ata Excepcionalmente Desde que Justificado a ausência Uma outra coisa Esse parágrafo segundo Aqui do artigo 22 Vai falar o seguinte Que Por exemplo Poderá O quão mínimo É três conselheiros Mas poderá haver Deliberação Com coro menor De dois Por exemplo Claro que Uma vez que isso aconteça A próxima reunião Que tiver No dia seguinte Terá que ser comunicado Para que ele seja homologado Então tá Excepcionalmente Desde que Justificado a ausência Dos conselhos tutelares Quem peça um coro mínimo As decisões Para casos urgentes Devem ser tomadas Pelas presentes Homologadas Na sessão seguinte Como que eu falei Isso também vai acontecer Em caso de Conselheiros ausentes Aí É Mais de duas conselheiras Que eu falei Porque a gente Saúde Licença Coisa parecida Tá bom Então nunca O conselheiro Ou o conselheiro Vai deixar de tomar Uma decisão Sempre Dentro Dos ditamentos legais Claro que As regras Decisões São colegiadas Então vai ter que ser Submetido aí Ao colegiado Para retificar Quer dizer corrigir Ou ratificar Quer dizer confirmar Beleza pessoal As sessões do conceito telar Serão realizadas Já falei Em local Reservado Não pode ser Digamos Eu estou aqui Atendendo uma família Ou uma criança E de repente Os conceitos Estão se reunindo Isso não pode acontecer Então tá Pessoal A coordenação Do conceito telar Ela é Realizada Pelo coordenador Então o que acontece Cada conceito telar Por votação direta E da maioria absoluta Deve escolher o que? Entre seus membros Um coordenador E um secretário-geral Isso vai acontecer Na primeira reunião Seguinte após a posse O coordenador secretário Deve ser escolhido Na primeira sessão ordinária Do colegiado Após a posse A qual deve ser Conduzida Interessante Essa reunião Vai ser conduzida aí Pelos 12 conselheiros Em segundo mandato Ou na volta deste Pelo mais de 12 Receiver três conselheiros Em segundo mandato Os mais idosos Os dois mais idosos As candidaturas As candidaturas Aos cargos De coordenador E secretário-geral Devem ser manifestadas Verbalmente Pelos próprios conselheiros Na primeira sessão ordinária Rezada após a posse Na mesma reunião De eleição Ou na última Realizada Antes do término Do mandato Entendeu? Da coordenação Em exercício A votação Deve ser secreta Ou aberta Conforme a decisão Do colegiado Ou ainda por aclamação Então secreta Aberta Ou ainda por aclamação Então reunião secreta Não é para decidir Medidas a serem aplicadas Aí As crianças Adolescentes Aos pais Ao responsável Reunião secreta É para eleição De quem será o coordenador E o secretário-geral Entendeu? Então tá E você não vai esquecer também Porque o secretário-geral Ele atuou como coordenador Na ausência do mesmo Falta o coordenador Por algum motivo Ele irá substituir Tá bom? Pessoal Não vou comentar aqui Muito Mas queria que vocês Dessam uma observada O artigo 28 Ele vai tratar Das atribuições Do coordenador Tá bom? Então aqui vai falar Sobre Zelar pela frequência Complemento As escalas De expediente Assinar correspondência oficial Zelar pela Dissebida Na organização Comunicar A comissão de éticos Caso de violação De debes funcionais Então são Aqui Nesse artigo Número 28 São muitos incisos Então queria que você Dê-se uma lida aí Pra ficar melhor São ao todo Dessas sete incisos Tá bom? Inclusive aqui nós temos O último Que é Coordenar junto ao Colegiado A operacionalização Do sistema de informações Para a infância E adolescência Que é o CIPIA CDWeb Nós temos CIPIA Conceito Telar CIPIA Sinase Isso é um sistema Que faz parte Do observatório Dos direitos Das crianças E do adolescente Você pode Acer A esse sistema Na própria internet Então compete Ao colegiado Por iniciativa Do coordenador A mediação De conflito Entre os membros Do conceito telar Podendo se necessário Solitar o auxílio De outras instâncias Isso é importante Você saber Tá bom? Cabe ao coordenador A mediação De conflito Entre a equipe Do núcleo De apoio técnico E administrativo Que é o Conceito Telar Tem Que é o Núcleo de apoio técnico E administrativo Que é o NADOS E não resolvida Deve encaminhar O caso A uma outra instância Que é o Conauta Tá bom? Para a solução Aí o meu artigo 30 Vai tratar Das atribuições Do secretário-geral Tá bem? E o Artigo 31 Vai falar aí Sobre O Conselheiro Tutelar Entendeu? As competências Do conselheiro Tutelar E Tão ao todo Também é um Artigo um tanto Interessante Que tem que você Dê-se uma lida Tem oito competências E importante Que no primeiro Parágrafo Desse artigo 31 Que fala das competências Dos conselheiros Tutelares Fazendo que o Conselheiro Tutelar Deve declarar Impedido De atender Caso Que envolva Cônjuge Ou companheiro Parente Com sanguíneo Ou afins Em minha reta Ou colateral Até o quarto grau Então Não vou aqui Me ater A te explicar agora O que é grau Eu e minha mãe Eu em relação A minha mãe É um grau só Eu em relação Ao meu avô É dois graus Eu em relação Ao meu tio É três graus Eu em relação Ao meu primo Que é filho Do meu tio É o quarto grau Então deixa eu ter uma ideia Quarto grau Então o quarto grau Tá o que? Tá Depois Até o primo Então até o primo Eu não posso O que? Resolver Então eu vou me julgar Impedido Naquele momento ali Não posso Tratar O conselheiro Tutelar Deve declarar Se impedido De atender Casas Que envolva Cônjuge Cônjuge Ou companheiro Parente Com sanguíneo Ou afins Em minha reta Ou colateral Até o quarto grau Afins É a afinidade Vai acontecer Com O casamento Ou mesmo A união Estável Então Meu cunhado Meu senhor Minha salvação Os meus agentes Tá bom? Então tá aí pessoal É o seguinte Tratei com vocês Um pouco Sobre a organização Do conselho Tutelar Se não me dispensa Atuar Leitura e releitura Tentei fazer O melhor pra você Lembra só que Neste domingo agora Teremos nosso super aulão Quer dizer Neste sábado Teremos nosso aulão De véspera Dia 13 Das 9 até as 18 horas Vai ser Eu que trabalhei Com sinase Com a lei 5294 Que é a lei Dos conselhos tutelares Com a LOAS E com o nosso regimento Com o decreto 37.950 Então trabalhar com Quatro dispositivos O professor Havan Vai trabalhar com O ECA E o professor Álvaro Dias Vai trabalhar com As resoluções Com as declarações E com o caderno Claro que Você não vai ver tudo Não Mas a gente vai fazer Um apanhado geral No intuito De fazer com que você Venha agabaitar Esse aulão Você pagando agora Através de conta bancária Tá 60 reais Se você deixar eu pagar No dia Tá 65 Beleza? Mas se você quiser participar Ou pagar no participado Ou no dia Entre em contato Comigo Pelo WhatsApp 991-99-08-66 Que eu vou fazer Eu vou te passar Mais detalhes Para você reservar Logo agora Para a vaga Tá bom? Então tá pessoal Tchau Tchau